E para intensificar a busca por casos de tuberculose, a Secretaria de Saúde de Rio Preto promove a partir de hoje uma campanha na cidade. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância do tratamento precoce da doença. Melissa Alcântara está de volta então para explicar tudo para a gente. Mel? Olha, a campanha está sendo realizada nas unidades básicas de saúde com orientações e também coleta de exames. A gente está aqui com a doutora Maria Rita Cury, ela tem mais informações para a gente. Doutora, qual é a preocupação nesse momento? Bom dia. Bom dia a todos. A preocupação é resgatar aquilo que a gente perdeu durante a pandemia. É a busca do sintomático respiratório. Aquela pessoa que tosse há mais de duas semanas e que poderá estar desenvolvendo a tuberculose. Por quê? Qual é o perigo? Qual é o risco? O risco da pessoa com tuberculose é estar tossindo, espirrando e falando e eliminando micobactérias pela fala, tosse e espirro e contaminando outras pessoas. E perpetuando essa cadeia de tuberculose. Vai a doença e vem a doença e nós permanecemos assim em toda a história da humanidade. Agora nós temos a campanha a nível mundial na tentativa de eliminar a tuberculose como problema de saúde pública. A tuberculose é grave? Ela pode matar? Qual é o perigo dela? Quando ela não tratada, 50% das pessoas podem vir a morrer. Então, qual é a nossa intenção? Fazer o diagnóstico precoce, o mais precoce possível, tratar a todos com a melhor forma de tratamento que nós temos hoje, que é a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol e fazer com que eles evoluam pelo menos 95% para a cura. Para isso, nós precisamos de um diagnóstico precoce e uma cadeia de profissionais envolvidos nesse cuidado. E aqui em Rio Preto, o número de casos tem aumentado. Em 2018, foram 96% e agora em 2022, 140%. O que explica isso? A pandemia. Fica em casa, vá ao hospital somente quando você estiver com falta de ar. Com isso, o que conseguimos? Fazer com que o paciente doente de tuberculose não fosse identificado a tempo e os que ficavam em casa com ele fossem infectados. Quer dizer, em tendo um desses sintomas, procurar ajuda médica? Exatamente. Os sintomas seriam a tosse há mais de duas semanas, a febre baixa à tardezinha, dores nas costas, cansaço, falta de apetite, emagrecimento. Tá ok. Muito obrigada pelas suas informações. Jéssica? Quando a gente fala de tuberculose, é um assunto que merece a nossa atenção. Até enquanto você estava entrevistando a doutora, eu comecei a pegar algumas informações aqui do próprio governo federal, só para situar o pessoal de casa. Olha só, Mel, a tuberculose no mundo, a cada ano, atinge cerca de 10 milhões de pessoas. E no Brasil, são notificados aproximadamente 70 mil novos casos e quase 5 mil pessoas acabam morrendo por conta da doença. Então, todas essas orientações, toda a campanha que é criada para incentivar essa questão do diagnóstico precoce, vale a pena e resulta nos números. Que a gente começa a ver esses números caírem e esse é o objetivo principal. Muito obrigada, Vilmel, pelas informações.